Amigos, vai ceder essa reunião do Internacional na próxima segunda-feira. Ninguém da oposição está engolindo o déficit de 98 milhões do Internacional. Agora vai entrar o dinheiro da Globo, agora vai entrar o dinheiro da Liga, agora vai entrar o dinheiro da CBF, agora vai entrar o dinheiro da Comebol, agora o Internacional vai se obrigar a vender o Vitão, o Maurício, quem sabe o Bustos, o Robert Renan e pode ser que equalize, mas o Internacional tem que começar a fazer já uma rejuvenilização do elenco. Como é que se faz? Fazendo o óbvio ululante, colocando a jogar o Gabriel Carvalho, colocando a jogar o Gustavo Prado, colocando a jogar o Ricardo Matias e mesclando e quando aparecer negócio, fazer negócio. Ah, mas o Inter fez todas essas contratações para ganhar títulos e se tivesse com outros resultados não receberia críticas. Também é verdade. O futebol é oportunista por natureza. O Internacional se ganhar agora do Vitória, e pode ganhar, o Internacional começa a dar uma placadinha nisso. Agora se tiver um mau resultado lá, a reunião que já iria feder na segunda-feira, vai feder ainda mais, porque o futebol é resultadista. O Internacional tem que fazer boas parcerias e outra, o fundo esse que o Internacional iria fazer. Quando da eleição o Inter sabia que tinha que ser uma mudança de estatuto, isso não ficou muito claro à época. Parecia uma coisa simples e rapidamente executável. ainda veio essa hecatombe toda. Agora, um elogio à direção do Internacional. Botou 600 pessoas para trabalhar, para terminar de uma vez isso e voltar para a sua casa e viver uma vida normal. Mas que vai dar muito pano para a manga a reunião de segunda-feira, vai. Alain Patrick, fora. Alain Patrick fica fora do clássico Grenal. Maurício ainda é dúvida para o jogo, não contra o Vitória, que ele está fora, mas para o jogo contra o Corinthians. E a sequência do Internacional é complicadinha, né? Ele fica fora do jogo contra o Vitória, contra o Corinthians, o clássico Grenal, e aí deve voltar ou não contra o Atlético Mineiro. A última partida do Inter fora do Beira-Rio, 30 de junho, contra o Criciúma. Depois, no dia 3 de junho, o Inter joga contra o Juventude. Serão anos doídos para o presidente Alessandro Marcelos. A oposição não admite a derrota e a situação tem que saber o que vai fazer com a vitória nas urnas. Quem viver, verá.